Preciso falar uma coisa aqui que, cara, eu simplesmente, eu sou muito suspeito pra falar porque eu gosto muito de Souls, né? Vocês podem ver lá pela ID e tal, e sou muito apaixonado por jogos Souls-like, né? Eu confesso que eu aprendi a gostar, não fui jogando pelo Dark Souls 1, né, que eu joguei lá no Xbox 360, foi pelo Bloodborne, e aí eu tive curiosidade de voltar pro Dark Souls e dar uma segunda chance e comecei pelo 2, foi pro 3, depois o 1, né? Uma trajetória meio, meio, lembrou Resident Evil, eu comecei pelo 3, depois o 2, depois o 1, totalmente errado, mas beleza, né? E por que que eu tô falando isso? Porque, cara, o Elder Ring, o mundo aberto dele, que eu queria falar muito sobre o mundo aberto, Eu joguei por mais ou menos umas 4 horas ontem, né? Eu devo estar com 6 horas, eu acho, de jogo, ou quase isso E eu vou falar pra vocês, cara, que assim, é um dos melhores mundo aberto que eu já vi na minha vida Quando eu digo um dos melhores, é porque existem outros jogos que eu joguei Apesar de ter gostado ou não daqueles jogos, eu confesso que são mundo aberto, assim, também, muito fora da curva Como, por exemplo, GTA V, que eu não curti, assim, tipo, eu não consegui ficar preso no jogo Mas eu tenho que admitir que a Rockstar, nesse quesito, desde que ela começou a fazer jogos, assim, GTA 3, Bully Não joguei o Red Dead, mas todo mundo elogia muito, desde o primeiro jogo, lá na geração do PlayStation 3 Mas, cara, o Elder Ring, acho que pra From Software, que não é uma especialista nesse quesito de mundo aberto Cara, ficou algo simplesmente incrível, uma exploração equilibrada Sim, tem sua dificuldade, como eu avancei sem querer pelo mapa ali Enfim, eu fui trollhado pelo jogo, fui jogado num mapa completamente aleatório E um dos inimigos, sim, são mais fortes do que no mapa que você começa Mas não é algo absurdo, dá pra você explorar, digamos, tranquilamente E uma coisa que eu acho que é regra que deveria ter em todo jogo de mundo aberto É a viagem rápida, e esse jogo faz muito bem Eu vi as pessoas criticarem muito a questão de você ter várias graças Eu não consigo, eu tô falando graças pra vocês entenderem que é a bonfale do jogo, né? E, criticando que às vezes tem muitas, uma perto da outra, sim, cara Mas, sinceramente, isso é uma coisa que não tá me incomodando Ele faz essa viagem rápida muito bem Ele te instiga a fazer isso toda hora Pra que a exploração fique mais dinâmica Pra que não fica algo maçante De você ter que ficar correndo, literalmente, de um ponto ao outro Pra chegar onde você quer Às vezes você só quer Pô, vou ali, quero ir logo ali Pá, viagem rápida Entendeu? Eu acho que até mesmo jogos como Que tem um mundo aberto fake Como God of War, Nioh Poderiam explorar isso e colocar viagem rápida Ter colocado viagem rápida nesse estilo Que, eu não digo que é deixar o game mais fácil Mas se é deixar mais dinâmico Não fica maçante Você tem que andar bastante de um ponto ao outro Que, às vezes, é um pouco chato Né? E o Othering faz isso com maestria É... Sobre a questão do mundo aberto Agora que eu já explorei ele Não fiquei só naquele iniciozinho Como eu falei no meu vídeo anterior Eu... Cara, eu cheguei ali na... Seria... A mesa redonda seria tipo Manjula Pelo que eu percebi, né? Manjula, enfim O sonho do caçador, do Bloodborne Fui parar bem longe Como eu falei Cara, fui explorando Fui indo E eu ali Morri pra caraca Peguei uns inimigos numa área Que dá veneno Que, meu Deus É muito rápido Cada duas porradas Pelo bruxo você já tá envenenado E, cara A exploração do jogo É... É... É algo assim Incrível A FromSoft Ela conseguiu Fazer o mundo aberto Vivo Você sente que você realmente Está num mundo assim Tipo, você sabe que é fantasioso e tal Mas você sente que o mundo é vivo Você vê criaturas Pô, eu vi nego saindo na porrada com outro E no meio ali Papum, papum Me lembrando outros jogos Em que isso acontece E isso é muito legal Por exemplo O mundo aberto do Days Gone Ele não é um mundo aberto fantástico Mas tinha essa coisa legal Dos... Dos... Dos próprios animais ali Com os... Com os... Com os... Os zumbis ali do jogo, né? Os... Flick Eu não sei se é assim que se fala Saindo na porrada E pá Não sei mais É uma parada que você Sente que o mundo é vivo Tipo Não fica todo mundo contra você Os inimigos também saem ali no tapa Eu acho isso muito maneiro Isso deixa o mundo muito vivo Muito engraçado E, pô Teve uma hora que eu fiquei ali observando e tal Deixei os caras saindo no tapa Quando já estava Praticamente ali Minguado já Um dos lados Eu fui só ali Finalizei Lutei Tudo Então, tipo assim Cara É muito maneiro Entendeu? Eu estou gostando muito do jogo É... Como eu falei Eu fui com as expectativas baixas Para não quebrar a cara Para não parecer o GTA V Que eu fui com um hype muito alto Onde todo mundo falava muito bem do jogo E acabei Sei lá Me decepcionando Não foi aquilo que eu esperava Então esse eu fui Com bem menos expectativa E simplesmente ele atendeu De forma Está atendendo até o momento De forma Assim Incrível As minhas expectativas Como eu disse Eu fui parar em outros mapas E muda drasticamente A ambientação do jogo Voltou Teve mapas que me lembravam Até Bloodborne Que ele é coisa sombria mesmo Do Dark Souls também Uma coisa muito Muito assim Que remete muito Assim O Souls mesmo Porque o início do jogo É bem mais É... Como é que se fala? Ele é mais Parece mais Uma ambientação amigável Né? E tal Eu preciso confessar Isso aqui Que Não é que me incomodou Mas É uma crítica Que eu preciso fazer o jogo É... Uma coisa que é criticada muito Principalmente foi criticada No God of War E eu entendi Perfeitamente Mas faz parte do jogo E aqui O Elder Ring Eu não sei se ele Tipo assim Estou conhecendo a história do jogo Não sei se ele Passa no mesmo universo De Dark Souls Enfim Mas você vê Muitos Muitos inimigos De Dark Souls Ali Eu passei por uma parte Que tinha um escaranguejão E tal E é o mesmo level design Dos escaranguejos Lá do Dark Souls 3 Por exemplo Né? Então eles estão Eles repetiram Muitos inimigos aqui Eu acho até normal isso Mesmo porque é o mesmo Motográfico É só uma crítica Não é nada Que tipo Me incomode Como pessoas Se sentem incomodadas Então criticou muito No jogo Que as pessoas criticaram Bastante Foi a questão dos gráficos Do jogo Como eu mencionei No meu vídeo anterior É óbvio que ele não é O mundo aberto O mundo aberto é muito bonito Incrível Sobre a dificuldade Do jogo Do jogo jogo que você chega em umas ruínas você sempre acha baús você sempre acha conteúdo e foi nessa que eu fui até levei um troll do jogo transferido em outra parte do mapa mas assim toda vez que eu chego numa ruínas dessa toda vez não em uma outra ruína quando você está perto de entrar na porta é e pô vou falar isso aqui cara antes de continuar parem de botar mensagem em cima da porta nego é vagabundo cara vocês não muda velho meu deus nego trolando de fazer vezes você quer entrar rápido que tem muito inimigo você não tem level para enfrentar os caras é que abrir a porta rapidinho só pega que quer pegar o baú mesmo que seja morto não tem problema seja fez o que você queria não tem um já arrombado que coloca mensagens em cima da porta vocês são os fdp cara na moral velho mas enfim e às vezes de dentro dessa dessas salinhas é que tem uma salinha que antecega a sala que você vai abrir por cara eu cheguei em uma que devia ter sei lá mano é uns 10 inimigos 8 ou 10 inimigos num cubículo velho de sala bem pequeno tinha o que fazer velho eu morria toda hora mas chegou uma hora que eu consegui no desespero abrir a porta peguei o baú lá com o item live e aí eu fui morto e mas eu já já era o que eu queria né esse era o objetivo eu não tava carregando cara vou falar almas eu não vou ficar falando runas aqui é costume e é isso aí então assim cara é e uma coisa também que eu achei incrível né o the ring são as recompensas o jogo ele te recompensa pelo tipo assim pela sua exploração né pela área que você tá ali o sacrifício você não vai numa parte muito difícil às vezes acontecia nos jogos nos dark souls eu ficava muito bolado com isso de você às vezes se uma topa passou por uma parte difícil pra caraca para chegar no final e pegar um item merda mas merda demais aqui não tudo bem vai ter itens que não vai servir para sua build já e é paciência mas o item ele é bom ele tem utilidade para quem tá usando para quem chegou ali por exemplo tem umas partes que por exemplo é build pra mago minha build não é pra mago mas por quem for mago ali deve ter se dado muito bem na exploração entendeu eu não me dei bem mas que tipo assim entendeu o que eu quero dizer não é tipo assim eu sou guerreiro cheguei ali peguei uma espada para guerreiro mas é uma espada merda não eles não te dão recompensas ruins as recompensas são boas mas às vezes ela só não serve para subir então é só um ponto também muito bom no jogo cara são as recompensas entendeu você é recompensado pelo seu sacrifício não é não é tipo pô é a você chega ali pô você pega um arco e você a sua build é de arma às vezes o arco pô consegue ser mais merda do que o seu arco inicial aí não tem como né nesse caso não nesse caso não então assim é isso é o que eu tenho pra falar eu ainda não enfrentei nenhum chefe tô tipo assim teve até umas ruínas que tinham uma névoa você tinha um era um bóis eu acho evitei teve umas áreas que eu passei cara ficou dois bóis me perseguindo eu nem olhei para trás tinha um tinha um que cara nem olhei nem olhei o nome assim só saí correndo e teve um outro que era parecia ser um 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 cavaleiro negro correu atrás de mim não não que isso meti o pé e é isso aqui entendeu num tipo assim eu sei que não tem leve para enfrentar os caras com onde eu tava eu só tava explorando desesperado para achar alguma bom fare enfim to me divertindo muito jogão jogão cara eu tenho que dar o braço a torcer eu acho que não foi à toa que esse jogo ganhou gótica não foi à toa mas ainda assim eu preciso terminar o jogo pelo menos terminar não digo platinar mas pelo menos terminar o jogo para eu saber se de fato pelo menos na minha opinião ele bateria o gol da forma mas eles pelo pelo pelos prêmios que ele anda ganhando não é à toa ele é um jogo realmente muito muito acima da média comenta embaixo no vídeo qual está sendo a sua experiência com o elder ring tá deixa o like compartilha se puder dar dicas aí pode dar dicas nos comentários não tem problema não desde que não seja sei lá se for spoiler também tem problema o jogo já vai e tem meses aí daqui a pouco está fazendo um ano de lançado mas se puder dar dicas aí nos comentários de dicas beleza eu vou ficar ficando por aqui forte abraço fica com deus é nóis